A regra do jogo é simples, eu vou dizer Treina todo santo dia, se tu quer crescer Com chuva ou com sol, cê tem que tá lá Levantando o peso, fazendo inchar A regra do jogo é simples, eu vou dizer Focado no treino, o sistema é insano Tipo romano, as vezes roubando Se tu quer falar, tô fazendo o errado Coloca teu shake parando do lado Shake tá cheio de alta dosagem Parede do quarto é a imagem do ar Que vejo do assusta com a evolução No mundo de hoje eu virei grandão No tempo passado até fui zoado Hoje uma paquena do meu lado Quem nem me olhava hoje quer dar o rabo Essa é a diferença do shape bolado Floca esse espanto, me diz pra que tanto Tá me perguntando ou tá me tirando Antes me zoava quando era magrinho Agora tô com shape e também tô com jean Na pista safada já quer ostentar Subir na garopa ou ver oito cental Os piá falam mal, as vezes não gosta Já vencem o som que chamaram de bota Me pede a receita da letra especial Enquanto escrevo recebo um oral Pra reter eu mostro o dedo do meio Agora minha vida vira um recreio Cê não tá ligado no meu dia a dia Foco na dieta, mas academia Na beira da praia virando atração Destaque exclusivo entre a multidão Frango se morde, olha atravessado Porque a namorada eu olho pro meu lado Resultado dos pesos da beia Soltar meu dedo no encrencado foi foda chegar Da rock falando que é fácil ficar Com shape da hora, só bomba tomar Eu pago pra ver tua evolução Fala dor, fala não, fica grandão Ninguém sabe da minha luta, do meu dia a dia Dos pesos que levanto na vida e na academia Minha estrada é só minha doce ilusão De quem pensa que foi fácil chegar nessa posição Ninguém sabe da minha luta, do meu dia a dia Dos pesos que levanto na vida e na academia Minha estrada é só minha doce ilusão De quem pensa que foi fácil chegar nessa posição É fácil me ver, parar pra pensar No caminho traçado tem que completar Enquanto os pararam de perna pro ar Tão notura colina com falta de ar Às vezes essa porra consome minha mente Essa merda de rap e eu sou dependente Às vezes não sai rima até fico doente Mas que se foda toda essa gente Dando pneu, tô saindo de casa Alta velocidade, o camaro tem asa Partindo animado pra minha terapia Onde levanto peso sempre, todo dia Problema na vida todo mundo tem Às vezes tô mal, às vezes tô bem Quando é mulher o problema convém Vem paga minhas contas, não devo a ninguém Sigo minha rotina de cara fechada Fazendo um lag entre minha tonelada A perna não cresce, hater fala mal De anilha de 20 no abdominal Vejo o otário falando, vulgo treinador Segue na arrogância e se acha doutor Titula nadinha, um bom professor Mas injeta de tudo sem nenhum pudor Mordido com o mundo, querendo e bota Apelando na live, dizendo que é sorte Depois vem querendo falar no esporte Na alta dosagem, brincando com a morte Incentivando os guri no experente Choco de droga e ficar sorridente A vida te cobra um tempo lá na frente Coisas que tu fez quando era inocente Moleque, me escuta, mas não me compreende Precisei desistir de toda essa gente Seguindo na minha, curtindo o momento Quero ver alguém falar da falta de talento